Com relação a outro ponto que a senhora deve ter ouvido, inclusive, dos empresários hoje na FESC, com relação às nossas rodovias, a BR-101 Sul, essa obra há muito tempo não caminha como deveria, a duplicação da BR-101 Sul. Como é que a senhora vai tratar a questão das rodovias e esse modelo atual de privatização das estradas? Como é que a senhora vê? Bem, até que eles entregaram um documento mais abrangente. Uma coisa interessante que eu tenho visto é que os empresários, eles colocam as questões específicas, assim como você está colocando, mas eles colocam uma visão mais abrangente em relação ao país, a preocupação com a educação, com a saúde, com a segurança, o que está sendo muito bom, porque cada vez mais as pessoas estão saindo daquela visão fragmentada de pensar só o seu interesse específico, mas olhando uma coisa mais ampla para o interesse do país. Os investimentos de infraestrutura aqui para Santa Catarina ou para qualquer região do país precisam de um forte planejamento. A gente precisa ter um plano para a infraestrutura para não ficar discutindo o caso a caso. Existem obras que estão atrasadas aqui em Santa Catarina, mas se você olhar, eu fui para Pernambuco e tínhamos graves problemas lá em relação a obras que não estão saindo do papel. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Lá no Rio Grande do Norte, o aeroporto, que é fundamental, inclusive, para os grandes eventos, no caso da Copa do Mundo, também não sai do papel. O que a gente precisa de um marco regulatório para viabilizar iniciativas de investimento dos investidores privados e que a gente possa estabelecer uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa atuar naqueles lugares em que é possível essa atuação. E o Estado, naqueles lugares que não é possível a ação da iniciativa privada, desde que isso não aconteça em prejuízo do cidadão. Obviamente que nós temos que ter preços que sejam praticados em conformidade com o interesse do cidadão, que muitas vezes reclama muito da questão, enfim, do pedágio em São Paulo, que a população reclama muito de que hoje lá temos pedágio muito alto. Obrigado.